Olá, o meu nome é Josefa Domingos, sou fisioterapeuta na Associação Portuguesa de Parkinson e ao nos unirmos para nos mantermos seguros durante a crise do coronavirus, precisamos fazer algumas mudanças excepcionais na nossa vida, nos nossos comportamentos e também nas nossas rotinas de exercícios. Bem, sei a dificuldade que é convencer alguém a fazer exercício em casa, portanto isto está a se tornar um desafio ainda maior para os doentes de Parkinson, mas como ficamos presos em casa até no reviso, é mais importante agora, mais importante do que nunca, realmente encontrarmos formas diferentes de conseguirmos mantermos ativos. Vou deixar-vos aqui a proposta de 7 movimentos, que foram já alvos dos estudos de investigação, especificamente na área da doença de Parkinson, demonstrando resultados sobre a rigidez e a lentidão do movimento. Portanto, vamos agora de seguida fazer a sequência dos movimentos, vou só fazer 6 reposições, que é para não cansar muito, não, por questões de tempo no nosso vídeo, mas o objetivo é que aprendam os movimentos e depois consigam realmente memorizá-los e fazê-los sozinhos, sem terem que ficar presos ao ecrã, porque eu penso que provavelmente já muitas pessoas já estão a passar muito tempo em frente ao ecrã. Portanto, vamos a isto, vamos então aos nossos exercícios. Ok, vamos então começar os nossos movimentos e vou passar a explicar os exercícios, vou só fazer 6 reposições por questões de tempo no nosso vídeo, mas a nossa recomendação é que façam pelo menos 12 reposições de cada um dos movimentos que eu vou mostrar. Nós vamos começar com o exercício número 1, tem um pouco de som por cá, só mesmo para estimular o movimento, mas utilizem a vossa música que preferem para realmente facilitar o movimento, porque nos dá uma pista de ritmo e também divertir um pouco mais. E então, o exercício número 1, nós vamos abrir e puxar assim os braços e portanto ponto inicial, ponto final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Movimento número 3, eu vou abrir bem os braços e uma mão vai tentar tocar no outro, rodando bem o nosso tronco. Portanto, 1, abrir, abrir, 2, abrir, 3, abrir, 4, abrir, 5, abrir, 6, abrir. Ok, vamos então ao nosso movimento número 4. Vamos cruzar a nossa fase, como se a posição agora é este armário aqui e vamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tendo a chegar no máximo que ficam. Vamos ao movimento número 5 e agora vai ser um armário mais baixo. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Agora vamos lá abaixo e 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. E então, para o nosso último exercício e este mais importante no nosso dia a dia, porque efetivamente é algo que nós utilizamos com muita frequência, que é o sentar e levantar. Portanto, lembrar que, para eu conseguir levantar bem, seguro e rápido, eu tenho que levar os meus pés para trás e inclinar uma trompa à frente e depois então subir. Portanto, vamos fazer isto 6 vezes de lado para a minha música. Portanto, vamos colar só um bocadinho do ritmo. Nosso último movimento vai ser o levantar e sentar, que é efetivamente o movimento que nós utilizamos no dia a dia, com muita frequência e que devemos utilizar agora cada vez mais. Portanto, vamos fazer 6 repetições de levantar e sentar. Lembrem-se de levar os pés bem para trás. Pés para trás, inclinar para a frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Muito bem, como viste, a cada um destes exercícios nós podemos complicar um pouco mais. E, portanto, é importante explicar que, quando estes exercícios passarem a ser muito fáceis, nós temos que introduzir alguma complexidade de forma a conseguir desafiar o nosso cérebro numa nova aprendizagem. Portanto, a minha sugestão é que, por exemplo, quando nós estivermos, vamos utilizar dois movimentos destes que nós fizemos e vamos fazer o seguinte. Imaginem que as nossas consoantes vai ser o movimento assim, o nosso movimento número 1. As nossas vogais vai ser o levantar e sentar. Então, se eu me desafiar a ir do alfabeto, desde o A até o Z, seria então qualquer coisa com as vogais. Então, é o A, depois nós tínhamos o B, o C, o D, o E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Espero não me terem enganado. Pronto. Sendo assim, eu deixo-vos este exercício como forma de também juntarem tudo. Ter um pouco de movimento físico, ter também algum desafio de prezinha a vossa voz também, para fazer exercício à vossa voz e também ao nosso pensamento. Nós vamos tentar deixar-vos trazer mais exercícios, porque esperemos que não seja durante muito tempo, mas sabemos que hoje antecipamos que a situação não se vai resolver assim tão rapidamente e nós precisamos de trazer novas formas de exercício para vos manterem motivados. Espero mesmo que consigam encontrar aquela motivação para fazer o programa, fazer esta sequência e se tiverem algumas dúvidas, por favor, contactem-nos, que mediante os problemas que possam ter, nós ajustamos o tipo de movimentos. Mas, para já, isto é uma base de movimentos que efetivamente já demonstrou resultados claros na doença de Parkinson. Muito obrigada a todos e até breve.